Olá, bom dia a todos. Terça-feira, 30 de abril de 2019, último dia para a entrega da declaração do Imposto de Renda. Pelo menos 5 milhões de pessoas ainda não enviaram a declaração. O prazo termina hoje às 11 horas e 59 minutos da noite. A gente acompanha também na Câmara dos Deputados a reunião da Comissão Especial da Reforma da Previdência, que vai definir o cronograma de trabalho. A expectativa é que o texto da reforma seja votado pelos deputados ainda neste semestre. No Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro assina a medida provisória da liberdade econômica. A ideia é facilitar a abertura de empresas em todo o país. E no Ministério da Saúde, a divulgação de dados sobre dengue, zika e chikungunya este ano. Essas e outras informações ao longo da nossa programação, nos nossos veículos, na Rádio Nacional, na Agência Brasil, na TV Brasil e aqui na ABC na Rede. Um bom dia a todos. E aí E aí E aí E aí E aí